Estou aqui com o Daniel Russo, da Hora Rádio, que também é escritor e lançou o livro Somente as Palavras São Imortais. Você que gostaria de adquirir esse livro, ele está aqui em Tubarão, ponto de venda, na Tribo Custom. A Tribo Custom fica ali na beira Rio, próximo ao clube, 1º de maio, ali. Chega na loja ali, que você vai... Além de ver várias camisetas bacanas lá, você vai poder adquirir aí o livro do Russo.